Quando eu nasci a minha mãe Qual viseu enjeitado Mamei em vaque, em tudo que tinha feito Fui criado desse jeito, fiquei mal acostumado Depois de grande ganhei uma cabritinha E agora vivo mamando nos peitos da danadinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu mamar a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu mamar a hora que eu quero porque a cabrita é minha A cabritinha adora comida quente, dormindo, dormindo igual a gente Gosta muito de luxar Ela adivinha a hora que eu tô chegando E vai logo preparando os peitinhos pra eu mamar Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu mamar a hora que eu quero porque a cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu mamar a hora que eu quero porque a cabritinha é minha A cabritinha adora comida quente, dormindo, dormindo igual a gente Gosta muito de luxar Ela adivinha a hora que eu tô chegando E vai logo preparando os peitinhos pra eu mamar Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu mamar a hora que eu quero porque a cabritinha é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu mamar a hora que eu quero porque a cabritinha é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Legenda por Sônia Ruberti